O Lívia me falava aqui no intervalo a respeito do Clio, que é um carro, a Renault tem uma expectativa muito grande em cima desse carro ainda, quer dizer, um carro no Brasil já consolidado pela Renault do Brasil, mas ele falava algumas particularidades aqui, exatamente o que tem aí de novidade no Clio, Lívia? Sim, a gente estava comentando na pausa sobre o Clio, que a Renault tem hoje o subcompacto mais econômico do mercado e o mercado ainda não está sabendo muito disso. O Clio é o carro mais barato do mercado, menos de 25 mil reais, 3 anos de garantia, as revisões em 3 anos custam 900 reais, nos 3 anos, e o carro faz 15,8 quilômetros por litro. Então, realmente, as pessoas me perguntam, mas a Renault tem um carro subcompacto? Sim, tem. A Renault tem o carro mais econômico do Brasil em subcompacto e bem reconhecido. Então, a conclusão a qual eu chego é que a gente tem que fazer mais trabalho de divulgação nisso, porque realmente é o carro mais econômico do Brasil. Foi relançado há dois meses só. Agora, falando sobre Clio, uma das perguntas que muitos leitores me fazem é a respeito de manutenção, pós-venda. Não só a Clio, mas a Renault de uma maneira geral. A nossa produtora do programa de rádio, por exemplo, ela tem um Clio e ela quer trocar por um Sandero. Só que ela me disse o seguinte, que na própria concessionária Renault, pagam menos pelo Clio dela na troca por um Sandero do que em concessionárias de outras marcas por carros de outras marcas. O que acontece aí? Tem uma política da Renault hoje para melhorar esse desempenho de pós-vendas, enfim. O que acontece exatamente com o carro da Renault na hora da revenda? Olha, isso... A recompra do carro, isso é política do concessionário. Então, tem que ser humilde também. A Renault, ela faz a sua política de marketing, ela recomenda. Agora, na hora do cliente, eu me coloco no lugar do cliente, o cliente revender o seu carro para a concessionária, vai ser política da concessionária. E, do momento, o preço da recompra. E, muitas vezes, isso vai depender do estoque da concessionária. Se a concessionária tiver muito carro no mesmo modelo em estoque, ela vai pagar menos. Se ela não tiver, ela vai pegar melhor, porque a concessionária recompra o carro e revende para outro cliente e, logicamente, ela tem que fazer a sua margem. Então, isso é política local do concessionário. Claro que, pouco a pouco, a Renault não é uma marca tão antiga, eu diria, ou reconhecida, como marcas como a Volkswagen, a GM, a Ford. A gente não tem tantos anos de Brasil, a gente só tem 15 anos. Então, isso, pouco a pouco, é uma coisa que vai ano atrás ano. A valorização de um carro Renault, ele melhora ano atrás ano. Ele não está ainda no nível de uma Volkswagen. Mas, em contrapartida, a gente compensa pelo custo de manutenção. O custo de manutenção de um Sandero, ele é inferior à média do mercado. A gente, justamente para compensar isso, a gente faz preços de manutenção, tanto mão de obra como peças, bastante competitivo. Isso é reconhecido pelo mercado. Então, o cliente tem que fazer um cálculo total. Preço de quanto é que eu compro, mais preço de manutenção, que isso é público, é visível, se achar em qualquer lugar da internet, e a que preço eu vou revender o meu carro. A suma dos três, posicionar a Renault no mesmo nível que a concorrência. Agora, você falou a respeito do relançamento do Clio, quer dizer, que é um carro global da Renault. Embora, aqui no Brasil, o Clio que seja vendido aqui não é exatamente o Clio equiparado ao europeu. A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, no Brasil, a Renault vende, basicamente, modelos da Dacia. A Dacia, para quem não sabe, é a subsidiária romena da Renault. Enfim, a linha de produtos oferecida pela Renault no Brasil não está exatamente alinhada com o que é oferecido na Europa pelo menos na França, por exemplo. Diferentemente de Citroën e Peugeot, por exemplo, que são, dá para citar aqui, outras duas marcas francesas. Por que isso? Por que essa opção por oferecer Dacia no Brasil e não o Renault? Olha, sobre o alinhamento dos modelos com a Europa, você olha outras marcas, outras grandes marcas no Brasil e você chega à mesma conclusão. Você vê lá na Vox, na Fiat, na Gemma, na Ford, todas têm modelos que não são, nem todos são os mesmos modelos que a Europa. Alguns sim, outros não. Por que? Porque a gente tem que dar para o consumidor brasileiro o produto que ele quer pelo preço que ele quer. O produto e o preço. E a gente conseguiu isso graças a modelos como Logan e Sandero. Então, entre fazer o que a gente quer e o que o cliente quer, tem uma maior diferença. A Renault teve dificuldades 15 anos atrás, no começo, quando ela entrou no Brasil, porque justamente ela trouxe produtos europeus, puro europeus, com preços defasados, que afinal não fizeram um grande volume. Eles foram inovadores, todo mundo falou, da CENIC, do Clio 1.6, tudo bem. Só que na hora de fazer volume, nem o preço, nem o produto correspondia ao desejo da maioria dos clientes. E na hora que a gente trouxe o Logan, o Sandero, o Duster, que são compromissos entre produto e preço, aí se a Renault passou a ser uma marca que o brasileiro gosta. E na hora que a gente trouxe o 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 que a